Olá, já estamos no ar com o governo agora. Já está no Brasil o primeiro lote de máscaras compradas da China. O carregamento chegou ao aeroporto de Guarulhos ontem à noite em um voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura. A aeronave trouxe mais de 2 mil caixas com 4 milhões e 400 mil máscaras cirúrgicas. E antes de chegar ao Brasil, fez escalas na Nova Zelândia e no Chile. No total, o governo federal comprou 240 milhões de máscaras. Esse é o primeiro dos 42 voos contratados pelo Ministério da Infraestrutura para transportar os materiais hospitalares. Esses equipamentos de proteção individual foram levados para a Central de Distribuição do Ministério da Saúde, em São Paulo, e serão direcionados para todos os estados e o Distrito Federal. E mais de 81 produtos utilizados no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil tiveram o imposto de importação zerado, o que inclui insumos para a produção de ventiladores pulmonares e equipamentos de uso médico-hospitalar. A lista foi elaborada num trabalho conjunto entre técnicos dos ministérios envolvidos na CAMEX, aos quais se juntaram o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E com a nova lista, chega a 394 o número de produtos que tiveram a tarifa de importação zerada para o combate à Covid-19. Pela sétima vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa passou de 3,75% para 3% ao ano e é a menor desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Para chegar à menor taxa básica de juros da história, o Comitê levou em consideração a situação econômica mundial causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o Copom, a redução da Selic ajuda a estimular a economia e as compras. O Banco Central apontou também a projeção do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, índice que mede a inflação. Ele deve ser de 2,4% neste ano e 3,4% em 2021, cenário que pode mudar segundo o preço do barril do petróleo e a variação do câmbio do dólar, além da aprovação das reformas tributária e administrativa. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!